Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como você já viu aí na sua tela, estou trazendo mais um concurso da Loto Fácil. Então, se você quiser conferir os números que foram sorteados, fique até o final do vídeo para saber como. Antes de mais nada, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo em primeira mão e, claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas fiquem por dentro de todo o conteúdo que eu publico aqui no canal, tá bom? E também já vou deixar uma dica para você logo aqui no início do vídeo. Se você quiser aí algumas dicas de palpites para você jogar nos próximos jogos da Loto Fácil, simples, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser esses palpites, é só clicar aqui na descrição e conferir dicas de palpites para você utilizar aí nos próximos jogos da Loto Fácil, tá bom? Recado dado, vamos ao que interessa, que é o sorteio da Loto Fácil, concurso que está aparecendo na sua tela. Simples, os números que foram sorteados eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo para você conferir todas as informações, é só clicar na descrição desse vídeo e conferir, tá bom? Muito obrigado, mas muito obrigado pela sua atenção, fiquem para todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho